Semua, Semua, Semua 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 Vamos lá! Vamos! 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 Vamos!edenco! Etapa que ela é a gica? Situa com um arrasto! Cai! Tão! Cade! 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 Código! Cade! 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 O que é o que é? Porque naquina o outro, Porque naquina o outro, Logo 2, Em! Logo 3, Logo 3, Logo 4 Logo 3, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Obrigado. Eu quero agradecer a gente. Eu quero agradecer a gente. Publica. Publica, ok? Você pode fazer isso. Publica é muito bom? Você pode lembrar. Seguindo antes. Compreendi. Vou deixar você perguntando. Você vai fazer isso. Você vai ter que dar isso. . . . . . . . . 3... 3... 3... 3... Obrigado. 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 Obrigado.